Jimmy Swagger virá ao Brasil. Publicação no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1987. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repetir. Jimmy Swagger virá ao Rio e São Paulo. O conhecido pregador Jimmy Swagger, pertencente às Assembleias de Deus nos Estados Unidos, virá ao Brasil para realizar duas grandes cruzadas evangelísticas. Uma no Morumbi, em São Paulo, de 25 a 27 de setembro, e outra no Maracanã, Rio de Janeiro, de 2 a 4 de outubro. Para dar início aos preparativos, esteve no Brasil o pastor Gerald Og, diretor de Cruzadas do Ministério Jimmy Swagger, que ao lado do diretor nacional da organização, Randall Walker, estabeleceu as primeiras comissões que vão organizar os eventos. O diretor de Cruzadas do Ministério Jimmy Swagger, Gerald Og, que fez contatos em São Paulo e visitou também a Casa Publicadora, quando se reuniu com as principais lideranças das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Na oportunidade foi estabelecido o Conselho Consultivo, que formalizará a criação das principais comissões responsáveis pela organização da Cruzada na capital fluminense. O mesmo procedimento se deu também em São Paulo. Os programas semanais de televisão de Jimmy Swagger são vistos por 8 milhões de pessoas nos Estados Unidos e 500 milhões em mais de 145 países do mundo, através de 2 mil estações e 2 mil canais particulares em 13 idiomas. O Serviço Internacional de Socorro à Criança é uma das prioridades do Ministério Jimmy Swagger, que realiza o maior trabalho evangélico relacionado com atendimento a menores no mundo inteiro, alcançando 400 mil crianças necessitadas em 46 países. Estas recebem educação, vestuário, alimentação e atendimento médico através de creches e outros programas sociais. Jimmy Swagger nasceu na zona rural de Louisiana, Estados Unidos, de uma família de onde vieram também seus primos Jerry Lee Leves, cantor de música de rock, e Mickey Jalley, uma estrela de música campeste. Ele é o mais popular músico evangélico de nossa época. Seus mais de 46 álbuns venderam mais de 13 milhões de cópias. Cada centavo destas vendas tem sido doado ao Ministério pelo próprio Jimmy Swagger, que já doou mais de 60 milhões de dólares para a obra que preside. Ele tem posto o seu dinheiro onde estão sua fé, coração e alma. Além disso, existem as contribuições voluntárias que mantém a instituição. Uma parte importante do Ministério é a obra missionária e seu crescente trabalho, que abrange mais de 190 países, ajudando na fundação de igrejas em áreas da América Latina, Caribe, Europa, África e Oriente Médio. Além de manter, 564 missionários. O cérebro de toda esta organização é o centro do Ministério Mundial em Baton Rouge, Louisiana, localizado em 240 acres, que inclui o templo de culto familiar com 7 mil lugares, vários depósitos e prédios de administração e o centro de teleprodução Vance, onde são realizados os programas televisivos e expedidos para o mundo inteiro. Desde sua fundação em 1984, o Seminário Bíblico Jimmy Swagger vem treinando moças e rapazes para a pregação do Evangelho em qualquer parte do mundo. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. O que é um午 APP faktora 8 mil é o novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber do YouTube as notificações.